Que bonito Dá pra acreditar nesse lugar? É sexta-feira, o céu está estrelado e a gente decidiu dormir em Rosana É uma noite em Rosana Hoje a gente vai dormir aqui, nesse lugar No estacionamento da prefeitura da cidade de Rosana Ali é a igreja matriz Que parece que está em obra E esse é o nosso quintal Seis horas depois Bom dia Agora são sete horas da manhã Só está nascendo bem ali Nossa, o vidro está sujo, hein? Vinho Aqui na Vagarosa já está saindo um cafezinho, né? Já estou comendo até o amendoim E bora começar o dia Ontem eu perdi o meu chinelo E agora eu vou ter que usar um tênis Faz mais de um ano que eu não coloco um tênis É isso Agora a gente vai recarregar a nossa caixa d'água E dar uma volta em Rosana Aqui é a Praça de Alimentação Na cidade de Rosana Tem vários quiosquinhos de lanche Aí no meio tem um espaço para o pessoal sentar Muito bacana Vamos ver se consegue uma aguinha gelada para a gente A gente vai conhecer as três rampas Que é um mirante que tem aqui na cidade de Rosana A cidade onde fica o marco zero do estado de São Paulo Esse é o caminho das três rampas A gente está no caminho certo Que areião, hein? Vai ser na almirante Aqui é a almirante E a gente vai lá Vamos dar uma olhada Que bonito Da pra acreditar nesse lugar Esse mirante do rio Paraná Aqui em Rosana Dá pra ver uma boa parte Da extensão do rio aqui no município Esse já é o rio Paraná São ilhas Aquelas bancas de areia ali Dizem que no verão fica cheio de gente Que eles atravessam de barco Alguma delas Até essas bancas de areia Chamam de Jurerê Nacional Não sei se é essa banca exatamente Mas são umas bancas de areia dessas É Muito bonito Agradecido A Kombi Vagarosa E ao Cosmos Por trazer a gente até aqui Que barulho foi esse? Você ouviu? Acho que é um rinoceronte Muito cano Tinho e muito bem cuidadinho É bem novo Tem jardim Olha que gracinha Muito legal o espaço aqui A gente tem até wi-fi Diz que tem Não testei Mas diz que tem Vamos lá Ver as três rampas Sem máscara Essa aqui é As três rampas Chegamos Esse vai ser o nosso acampamento Hoje Tinho e o nosso acampamento 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 Tinho e o acampamento Próximo dia Próximo dia Próximo dia